Oi amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje trago para vocês ofertas, descontos, novidades da Magazine Luiza numa pesquisa de preços e se gosta desse tipo de conteúdo inscreva-se no canal, deixa seu gostei para ser recomendado no próximo, sempre compartilho várias lojas para comparação de preços e vocês escolherem a sua preferidinha. Meu muito obrigado aos inscritos, aos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal, sejam sempre bem-vindos! Eu encontrei por aqui Cafeteira Elétrica Cadence Urban Inspire para até 30 cafés, R$ 231,99 ou em 4 de 58. Balde Esfregão Spin Mop, e olha isso, com rodinhas, R$ 181,90 ou em 5 de 36,38. Aparelho de jantar e chá 30 peças, L'Oreal Renda Oxford, tem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá de R$ 347,46 com desconto por R$ 330,91 ou em 11 de R$ 30,08. Smart TV ou HD 4K de LED, e olha isso, 43 polegadas LG, tem Wi-Fi, Bluetooth, inteligência artificial, HDMI e USB de R$ 2.299, à vista, com desconto por R$ 1.994,05 ou R$ 2.099, em 10 de R$ 209,90. E não esqueça, deixa seu gostei, para você ser recomendado no próximo! Panela de pressão Vancouver 4,5 litros, mais concha R$ 169,90 ou em 5 de R$ 33,98. Jogo de xícaras, cafezinho, 75 ml, em poá porcelana, R$ 79,90 ou em 2 de R$ 39,95. Cockstop 4 bocas Filco, a gás, tripla chama, de R$ 999,90, à vista, com desconto R$ 719,91 ou R$ 799,90, em 8 de R$ 99,99. Smartphone Samsung Galaxy Galaxy A21, 64 GB de armazenamento, tela de 6,5, câmera quadrúpula de 48, 8, 2 e 2 megapixels, frontal de 13 megapixels, de R$ 1.799, por R$ 1.377, ou em 12 de R$ 114,75. Armário de cozinha, 6 portas, com 3 gavetas, Mega Siena Móveis, branco com bordô, R$ 1.399,86, por R$ 722,91, ou em 12 de R$ 60,24. Liquidificador Britânia Reverte Turbo, 2 litros e 700, com filtro 12 velocidades, 1.200 watts, R$ 214,90, por R$ 179,90, ou em 3 de R$ 59,97. Pesquise Poupe, venha sempre conferir. Balcão Buffet Retro, com 3 portas, uma da sugestão deixada nos comentários, meu muito obrigado aos inscritos e a todos que participam. Ele custa R$ 195,17, à vista com desconto, ou R$ 205,44, em 6 de R$ 34,24. Caixa térmica, 50 litros, com rodas, R$ 399,90, com desconto R$ 265,91, ou R$ 279,90, em 6 de R$ 46,65. Micro-ondas Consul, 20 litros, de R$ 599,00, por R$ 503,91, ou R$ 559,90, em 6 de R$ 93,32. Para não ficar de fora da próxima pesquisa de preços, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Purificador de água, Electrolux Bivolt, R$ 581,99, e sua vista, ou R$ 599,99, em 10 de R$ 60,00. Sanduicheira Egril Britânia, Redstone, R$ 199,90, ou em 6 de R$ 33,32. Mesa de jantar, com 6 lugares, R$ 987,91, à vista, ou R$ 1.039,90, em 12 de R$ 86,66. Fogão 4 bocas, Electrolux Branco, automático, com 2 fornos, e porta-full glass, R$ 1.799, ou em 12 de R$ 149,92. Fritadeira elétrica Airfryer Midea, 3,5 litros, de R$ 449,00, à vista, com desconto R$ 379,05, ou R$ 399, em 12 de R$ 33,25. Kit com duas mesas de cabeceira, Retro Pés Palito, R$ 341,99, à vista, ou R$ 359,99, em 3 de R$ 120,00. Guarda-roupa casal, com 4 portas de correio, 5 gavetas, com espelho, à vista, com desconto R$ 2.564,91, ou R$ 2.699,90, em 10 de R$ 269,99, E olha isso, meus amores! Cama, box casal, colchão de malas ensacadas, R$ 1.699, por R$ 1.199, ou em 10 de R$ 119,90. Ferro a vapor óster, com base de cerâmica, R$ 132,87, por R$ 106,99, ou em 3 de R$ 35,36. Guarda-roupa casal, solteiro, com espelho, 3 portas, mais 4 gavetas, R$ 937,86, por R$ 669,90, ou em 12 de R$ 55,83. Kit recâmer, sofá, calçadeira e cabeceira estofada para cama box solteiro, suede rosé decor, de R$ 1.159,90, por R$ 629,90, ou em 4 de R$ 157,48. Painel para TV até 47 polegadas, R$ 324,87, ou em 10 de R$ 32,49. Sofá com dois lugares, na cor amarela, isso é uma sugestão deixada aqui nos comentários, eu agradeço a você que participa, e ele custa R$ 2.699,99, com desconto R$ 1.585,99, ou em 12 de R$ 132,17. Geladeira-refrigerador com suprosfri, duplex, 437 litros, de R$ 3.899, com desconto à vista R$ 2.969,10, ou R$ 3.299, em 10 de R$ 329,90. Jogo de panela 5 peças, Alabama Tramontina antiaderente, R$ 332,50, ou em 11 de R$ 30,23. E aqui no canal tem vídeos só de panelas. Kit Mondial com liquidificador, mais batedeira na cor marsala, R$ 599, à vista com desconto R$ 474,91, ou R$ 499,90, em 11 de R$ 45,45. Mesa de jantar com quatro cadeiras, Capesberg, R$ 1.619,99, por R$ 1.295,99, ou em 12 de R$ 108. Forno elétrico Philco, 25 litros, Airfryer, R$ 839,90, à vista R$ 719,91, ou R$ 799,90, em 8 de R$ 99,99. Notebook Samsung, Intel Celeron Dual Core, 4 GB, 500 GB de HD, tela de 15.6, Windows 10, R$ 3.299, com desconto à vista R$ 2.374,05, ou R$ 2.499, em 10 de R$ 249,90. Sofá com três lugares, R$ 578,99, por R$ 527,99, ou em 12 de R$ 44. Smartphone Motorola E6, e olha isso, 32 GB, octa-core, 2 GB de RAM, câmera dupla e selfie de 5 megapixel, tela de 6.1, R$ 1.686,94, ou em 10 de R$ 168,69. Smart TV Cristal HD 4K de LED, 50 polegadas Samsung, tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR, HDMI e USB, de R$ 2.699, à vista, por R$ 2.374,05, ou R$ 2.499, em 10 de R$ 249,90. Prancha alisadora de cabelo Typhi B-Volt, R$ 260,90, por R$ 250,90, ou em 8 de R$ 31,36. Pulfi Baú Decorativo de R$ 159,90, ou em 5 de R$ 31,98. Ferro de passar a vapor Cerâmica Oster, R$ 459,90, por R$ 319,90, ou em 10 de R$ 31,99. Geladeira-refrigerador Bras-Temp Prosfri do Plex, 400 litros, R$ 3.699, à vista, R$ 2.519,10, ou R$ 2.799, em 10 de R$ 279,90. Poltrona decorativa, R$ 369,00, ou em 6 de R$ 61,50. Batedeira Planetária Filco, e olha isso, com duas tigelas, 12 velocidades, R$ 699,00, à vista, R$ 474,91, ou R$ 499,90, em 11 de R$ 45,45. Secador de cabelo Filco, R$ 114,90, por R$ 99,90, ou em 3 de R$ 33,30. Cozinha Compacta, de 5 portas, 3 gavetas, Capsberg, R$ 1.215,91, à vista, ou R$ 1.279,90, em 12 de R$ 106,66. Panela de pressão elétrica Filco, 5 litros, R$ 499, à vista, com desconto R$ 322,91, ou R$ 339,90, ou R$ 339,90, em 7 de R$ 48,56. Sofacama com 3 lugares, R$ 1.771,49, por R$ 1.152,45, ou em 12 de R$ 96,04. Jogo de panelas Tramontina Loreto, 5 peças, grafite, R$ 289,00, ou em 9 de R$ 32,11. E não esqueça, deixa seu like, inscreva-se no canal, para ser recomendado no próximo. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Todos os dias, compartilho pesquisa de preços, achados e novidades. Sua sugestão, que é deixada nos comentários. E deixe seu like, para ser recomendado no próximo. Meu muito obrigado, e até o próximo vídeo.